O Pabon principalmente cobrou esse escanteio para a equipe do 15, era só, gol do 15, gol do 15, gol dele, Cafu, é o artilheiro Cafu, meio sem querer, entrou na bola, a bola bateu na canela, foi indo, foi indo, foi indo, acabou entrando, olha lá, pé direito, já tocou no canto, gol para o 15, Cafu, 0 para o São Paulo com 3 minutos de jogo, Neto, a verdade é que ele tentou cabecear a bola, quando ele tentou cabecear a bola, a bola bateu bem na barriga, escapou da mão, lá vai o São Paulo, lá vai o São Paulo, pé da linha de fundo, cruzamento, agora tocou, gol, gol, Luiz Ricardo, empate do Luiz Ricardo, com calma, empatando, dá uma olhada só no cruzamento, ele vai indo para a grande erva, ele vai indo, ele vai indo, ele vai indo, aí chegou, e ó, que tranquilidade no cruzamento frente ao Nosvaldo, empata o São Paulo em Piracicaba, aos 12 minutos, 40 segundos, debaixo da perna, Neto. Exatamente, um golaço do Luiz Ricardo, ele vem do Fernandinho, porque o Luiz Ricardo começou como centroavante, né, na Ponte Preta, tem a noção. Agora, Fabiano, é pra fazer, gol, do São Paulo! É como disse o Neto, é dar a bola com condições pro Fabiano, é um matador, é um goleador, ele sabe o que faz, que bola enfiada. Ele botou no canto direito na saída do goleiro Matheus, São Paulo vira o jogo, São Paulo na frente, Neto. E aí, é o seguinte, primeiro, o Luiz Fabiano, pra mim, é um baita de um centroavante. É, mas o Fabiano parece que fez uma gentileza, né, pelo, para que o colombiano desencante no São Paulo, lá vai Pabon, quem sabe o primeiro gol dele, atenção, Pabon, gol! Gol! Que bomba! Mas ante, Pabon, no canto direito, até no pênalti, ele bate fortíssimo. Um, olha que pancada do Pabon. Três, São Paulo, um quinze. Eu não falei pra você, Luciano, eu falei pra você, que poderia virar goleada, até pelas substituições que foram feitas, porque o time do Pabon.